Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, o mais recente lançamento aí do Playstation, assim, em termos de AAA, em termos de jogo aí que todo mundo ficou sabendo, com certeza foi Days Gone, né? Só que o jogo acabou dando aquela flopadinha ali na nota e realmente, assim, merecidamente, né? O jogo saiu muito pulgado e tal. Hoje em dia já está um jogo aí de bastante qualidade, até recomendo aí, quem quiser comprar, pode comprar a essa altura do campeonato que eu acho que você vai gostar. Mas mesmo que você não compre, cara, talvez até não faça tanta diferença porque o jogo tá vendendo pra caralho. É, vamos falar de vendas, né? Uma coisa aí que com certeza os cachistas não gostam, não gostam porque não tem. Como vocês podem ver, galera, esse aqui é o NPD, são as vendas nos Estados Unidos, casa do Xbox. E qual será que foram os jogos mais vendidos do mês passado, né? Mês de maio. Como vocês podem ver, Mortal Kombat 11 e Days Gone são os jogos mais vendidos de maio de 2019. E até diz ali embaixo, né? Vendas, déjà vu. O que ele quer dizer com isso aqui? Bom, é que no mês passado, tirando maio, né? No caso, abril, os dois jogos mais vendidos também foram Mortal Kombat e Days Gone. Então vocês podem ver que dois meses seguidos aí, eles estão entre os jogos mais vendidos. Isso eu não tô contando nem Reino Unido, Japão, onde Days Gone também vendeu pra caralho, né? É, ou seja, com certeza o jogo tá indo muito bem. Agora deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês, né? No top 20 aí da lista dos jogos mais vendidos. Como vocês podem ver, aqui está. Esses são os 20 jogos mais vendidos em maio de 2019 na casa do Xbox. O país aqui que os caras, né? Não, nós jogamos bombas, não sei o quê. Esse aqui é o país do Xbox, esse aqui é a casa de vocês, de vocês brasileiros fodidos que fingem que são americanos. É, tá aqui, né? Mortal Kombat, jogo mais vendido, logo em seguida Days Gone. A gente tem ali da Sony também, né? Como vocês podem ver, MLB The Show 2019. É o jogo de baseball aí, né? Baseball é muito popular nos Estados Unidos. A gente tem ali também Spider-Man e tal. Da Nintendo a gente tem ali, né? Super Smash Bros, Mario Kart, Zelda, enfim. Entre outros, né? Agora eu desafio você a encontrar aqui o que está faltando. É, como sempre, galera, o que está faltando é um jogo do Xbox. Uma trolha no rabo! É um jogo da falência, né? É um jogo dos falidos, né? Ainda vem nego aí depois dizer... Não, eles vêm dizer, né? Que o Game Pass não atrapalha as vendas. Não, não. Né, Phil Spencer? O Game Pass não atrapalha as vendas, né? Bom, galera, mas tem mais um detalhe aqui. Dá uma olhada nisso aqui agora. Esse aqui é um funcionário do NPD, né? E essa tabela aqui, ela mostra os jogos mais vendidos de 2019, contando aí os 6 meses já do ano, né? No caso, 5 meses, porque vai até maio. Então, como vocês podem ver, Mortal Kombat 11 é o jogo mais vendido de 2019 nos Estados Unidos. Muito bom, né? É um jogo bom aí e tal. Enfim, a gente tem ali The Division, Kingdom Hearts, blá, blá, blá. Só que a gente tem também dois jogos exclusivos do Playstation, né? Days Gone e MLB The Show já estão no top 10 de jogos mais vendidos do ano todo. A todo, meu amigo. Eu achei que a gente fosse ver qual é que dá um 3, né? Mentira, eu não achei nada. Porque eu não sou louco, né, cara? É óbvio que não iria estar aqui, né? Mas, enfim, galera, por mais que o jogo aí não tenha vendido 90 milhões, igual esses idiotas acham que tem que vender toda vez 90 milhões, né? Aparentemente, o jogo tá vendendo muito bem. Então, a galera chegou junto ali, deu suporte. E eu fico feliz, especialmente pelo Days Gone aí, né? Porque eu acho que é um jogo de muito potencial, de uma produtora, assim, que tem potencial também pra crescer, né? Infelizmente, ela entregou um produto ali que tava um pouco aquém, né? Do que a gente gostaria. Mas, com vendas boas aí, com certeza a chance de uma sequência aumenta. E na sequência, é claro, eu vou cobrar e vou esperar aí que eles melhorem e entreguem um jogo, com certeza, melhor da próxima vez. Mas nada disso poderia acontecer se o jogo falisse, né, cara? Logo de cara aqui. Mas a gente tá vendo que, com certeza, não é o caso. Então, valeu, sonistas, por comprarem o jogo. E valeu, cachistas, por mais esse tapa na cara. Um agradecimento de gamers sem regras. Agora, digam aí nos comentários o que vocês acham, né? Você comprou Days Gone, você jogou, o que você acha aí dele estar vendendo bem até hoje, né? Você fica feliz aí do jogo, possivelmente, ter uma sequência no futuro, graças à galera ter dado suporte, né? Me diga aí se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, torça pra que eu continue tossindo, deixa o dislike aí, deixa o choro, deixa tudo aí. Tem um link do apoio na descrição, caso você queira ajudar. E é nóis. Falou, fui! Falou, fui! Falou, foi! Falou, foi! Falou! Falou! Falou!